E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS A10C2, Tunter Killer, dando procedimentos aos usos de armamento. Nessa semana estamos na área de armamentos considerados bombas inteligentes. Estamos fazendo o teste aqui, os lançamentos com a GBU-54. Se não me engano foi o vídeo anterior, eu fiz um lançamento através de GPS com baixa visibilidade lá no mapa do Golfo Pérsico. Agora eu vou fazer outro lançamento aqui no mapa de Nevada. Espera aí. Beleza, é essa aqui. Estamos a 16.000 pés. Eu estou com dois AIM-9. Estou com o pod de contramedidas. Uma GBU-54 versão 1B, outra GBU-54-V 1B. Não vou carregar o pod pessoal, só que a ideia é mostrar esse aqui, ó. Espera aí. Ei, irmãos, estou quase jogando você fora. Esse AIM-1 aqui... Isso aqui é uma fortificação. Isso aqui, quando o JTAC, você manda travar, ele trava nessa fortificação. É uma das coisas que ele faz ainda aqui. Esse AIM-1, ele vai estar em cima aqui do alvo, ó. Em cima do alvo. É um AIM-1 de navegação, ou seja, AIM-1 de INS ou de GPS, né. Vamos jogar uma bomba ali só com um ponto, com esse AIM-1. Beleza, beleza. Só configurar rapidinho aqui, pessoal. AIM-1. Vamos trocar por AIM-1. AIM-1. Vamos colocar no Straight Point. Estamos a 16 milhas. É só esse aqui. Você não precisa mexer em mais nada, viu? Armamento. É... GBU-54. Olha lá, ó. O GPS. Só esse. Não precisa fazer mais nada. Espera aí, é só ajustar ali. Aí, sem ponte. Só através da navegação. Que é o ponto em ponte. Copiou? Só preparar o nosso olheiro aqui. Ok. Vamos jogar em cima desse alvo aqui, ó. Tecnicamente, aquele ali é um alvo fixo. Hehehehe. Mas o JTA-C trava a coordenada neles, né. Mas a ideia aqui não é mostrar isso, não. Mesmo esqueminha, ó. Entrou dentro da área do cocheiro e libera armamento. DCS World fazendo o lançamento por GPS. Aí, sem ponte. GBU-54. Depois eu vou fazer o lançamento no ponto fixo aqui do mapa. Aproveitar que eu tô aqui em nevada. Manhel. Manhel. Eu vou liberar com quatro. Quatro zerado. Bomba descendo. Beleza. Olha lá. A cara da menina. Vai acertar essa construção aqui. Vê se dá pra ver aqui. Dá não. Voltei de acompanhar a bomba. Vão ver se ela acerta. Ah, dá na coisinha dela. Mala que dói, filho. É. É. É, se aquilo ele não for destruído, tá danado. E aí, pessoal? Funciona ou não funciona o GPS? Ah, lá atrás lá. Ah, lá atrás lá, ó. Deu pra pegar aí? Ah, 10C2. Tanto é aquilo. Fazendo o lançamento de GBU 54 por GPS. Na mosca. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Esquece de assinar o canal. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Você viu? Não precisou fazer nada. É só colocar o armamento configurado em cima do waypoint de navegação. Valeu. Fui.